Fala galera do Podcast Sul, tudo bem com vocês? Um abraço principalmente para você, torcedor do Paranaclube. Vamos falar aqui do encerramento do primeiro turno da Série D. Paranaclube vence o Santo André na Vila Capanema por 1x0. Fecha esse primeiro turno invicto com 71% de aproveitamento. Para você, torcedor paranista, eu peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e nos ajude pelo botão valeu. Tá certo? Seja bem-vindo novamente você, torcedor paranista, aqui no Podcast Sul. Já participe aqui nos comentários. O fator é o Mar Feitosa, o técnico do Paranaclube, que está indo muito bem. Obrigado, são sete jogos, nenhuma derrota. Tricolor que iniciou a competição com três empates, né? Depois engata essa sequência de quatro vitórias consecutivas. No próximo sábado o jogo vai ser com o mesmo Santo André, né? Já pelo retorno. A gente vai fazer as contas aqui. Está muito perto a classificação do Paranaclube para a próxima fase. E qual o segredo para o acesso? É o que eu vou contar para vocês aqui no Podcast Sul. Mostrar o gol da partida. Vamos também com um trechinho da entrevista coletiva do técnico paranista. Mas, de largada, eu quero fazer aqui um primeiro comentário. Jogo do Paranaclube na tarde de sábado, né? Mesmo horário da UEFA Champions League. E tivemos um público de sete mil torcedores na Vila Capanema. Seis mil pagantes, né? Seis mil alguma coisa de pagantes. Sete mil no total, né? Sete mil e cem. Um público para ver o Paranaclube conquistar aí a sua quarta vitória consecutiva na Série D. O gol marcado por Rafael Silva. A gente vai colocar aqui na tela para vocês compartilhar já no segundo tempo, né? A jogada ali de bola parada. Cruzamento na área, né? E aí a raspada e o gol de cabeça do Paranaclube. Festa aí do torcedor paranista, né? Nesse momento aí do jogo, a UEFA Champions League estava 0x0 ainda, né? O Paranaclube conquistando, portanto, a sua quarta vitória consecutiva na Série D. Olha o público paranista. Olha o torcedor paranista como está contente. Mas o que a gente vai debater agora, né? Antes da gente acompanhar o técnico Omar Feitosa, né? Fazendo a sua análise do jogo, falando o que ele achou dessa vitória paranista, a gente precisa ponderar o seguinte. Paranaclube, o seu próximo adversário, né? Na abertura do retorno, que agora vai repetindo a ordem, né? De trás para frente, ou seja, o Paranaclube abre o retorno contra o Santo André jogando fora de casa. Se vencer o Santo André, o Paranaclube abre aí 11 pontos, pode abrir 11 pontos do primeiro time fora do G4. Lembrando que o próprio Santo André está na quinta posição com 7 pontos, mas tem a companhia do Pérolas Negras. Então, se o Pérolas Negras não vencer o seu desafio e o Paranaclube vencer a equipe do Santo André jogando fora de casa, o Paranaclube vai abrir aí, portanto, uma boa vantagem, né? Vai abrir 11 pontos do G4, faltando 18 pontos a ser disputados. Vejam só, ele abre 11 e tem mais 18 a disputar. Ele pode perder aí 7 pontos dentro desse retorno, que vai estar matematicamente classificado para a próxima fase. É uma situação bem favorável para o Paranaclube, né? O Paranaclube buscou isso no decorrer dos jogos. Primeiro, uma incerteza por conta dos primeiros jogos, né? O Paranaclube ficou aí sem marcar gols, né? E hoje vai se consolidando com uma campanha. Ele divide a liderança com o São Bernardo. Perde só no saldo de gols, né? O São Bernardo tem 6 de saldo e o Paranaclube tem 5. Veja só, o São Bernardo ainda não tomou gols na competição. Marcou 6 e não tomou gol. O Paranaclube marcou 6 e tomou apenas um gol. Portanto, essa é a diferença, né? Para o seu principal rival. Pérolas Negras encara em casa o Oeste. O Oeste que está no G4. Por isso, pode dar essa combinação. Do Paranaclube vencer o Santo André e o Oeste também fazer um resultado positivo contra a equipe do Pérolas Negras e frear essas duas equipes ali atrás. Mas você vai me perguntar, mas aí o Cianorte, que tem 6, pode ganhar e é 9. Claro, o Cianorte pega a portuguesa, né? Que é a lanterna aí. Mas vai se desenhando uma situação muito favorável para o Paranaclube na Série D. E lembrando que a próxima fase, até restarem os quatro últimos, né? Os quatro que vão ter o acesso para a Série C, será uma espécie de Copa do Brasil, né? Será mata-mata, aquele segredo que ninguém duvida, né? Daquela fórmula, você fazer o resultado em casa e garantir o empate fora. Esse é o segredo, não tem muito o que falar disso. Eu quero ouvir o técnico que, no meu ponto de vista, tem sido essencial para o Paranaclube, não só pelo que representa para o grupo, mas tem sido um profissional que está trabalhando a parte mental também desse time. A filosofia está entrando em campo. Vamos ouvir o técnico Omar Feitosa do Paranaclube, após essa vitória em cima do Santo André. O que você destaca mais na construção dessa vitória? Talvez a paciência para achar o gol, mesmo com o adversário bastante africado. É, acho que paciência. O Peixe, né? O treinador, ele assumiu faz pouco tempo. Ele ganhou um jogo, talvez duas semanas para trabalhar, mas é um time que faz o time jogar. Então, os caras se posicionam defendendo, mas um defendendo que joga, não ficou apostando só na velocidade. Os volantes tentavam trocar passe, tentavam... Então, foi um jogo difícil nesse sentido. O que a gente valoriza mais, acho que a paciência, porque desde o início dos trabalhos, nós conversamos que ia ser um jogo difícil nesse sentido. Se a gente perdesse a nossa... Se a gente ficasse muito ansioso e forçando muito passe por dentro, e aconteceu em alguns momentos durante o jogo, ele tomava o contra-ataque, e a gente podia até perder o jogo dessa maneira. Mas, especialmente nesse jogo, acho que a paciência, a disciplina ali na hora de retomar, recopor, para não ter o medo de atacar. Então, eu acho que foi isso aí. Ô, Marcos, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do Kroger, né? Um jogador que está muito bem, fazendo uma boa CRD, defensivamente tem jogado muito bem, e ofensivamente tem aparecido não só nas bolas paradas, mas também naquela chegada em velocidade ali pelo lado do campo. E hoje foi decisivo também, com a assistência para o gol. A importância desse jogador para o seu time? Ele ganhou a importância. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado da comissão técnica, que quando nós chegamos, eu conversei com ele, eu falei, André, você bate bem na bola, você apoia bem, mas você ainda não é lateral, cara. Com 26, 27 anos, né? Você não é lateral, você é um ala. Então, você pode evoluir nesse aspecto. E daí desde o dia 4, 5, 6 de março, que nós começamos os nossos trabalhos ali, acho que foi dia 4, ele evoluiu muito defensivamente, se propôs a fazer. Claro que já tinha uma memória de como marcar e tudo, porque é um jogador com uma certa rodagem, mas ele entendeu bem, e foi no momento que nós começamos a trabalhar, já que tinha 50% dos jogadores que chegaram depois, nós optamos a comissão técnica, vamos começar a trabalhar nossos conceitos já defensivos, de como o lateral tem de se comportar, de como as vagas têm de se comportar, os volantes, né? No bloco baixo, no bloco médio, no bloco alto, e o André absorveu muito bem. Então, ele é um jogador hoje com muito valor, porque ele é um lateral que bate bem na bola, e quando vai para a pôr, apoia muito bem, mas ele também sabe jogar na linha, está melhorando, vai evoluir mais ainda, marcando bem, sabendo se movimentar dentro de uma linha de 4, que é bem importante, porque o André, se você tem três zagueiros, ele é bom olhar, não tem problema, é mais fácil de fazer nesse sentido. E além de 4, ele tem um grau no nível de aplicação, inteligência, aprendimento tático importante. Ele evoluiu, e a nossa função técnica tem uma participação importante, porque eu estou falando o que eu falei para ele. Omar, Omar, está aí, está aí, a gente já ouviu, portanto, o técnico, Omar Feitosa, inclusive, ressaltando a importância, né, do lateral, André Krobel, que inclusive, eu falava desse lateral no campeonato estadual, né, lógica, a característica mais evidente que a gente vê no jogador, é a bola parada, né, um jogador que bate muito bem na bola, e o gol sai, é, de um cruzamento. O Paranaclube, como eu disse, né, está aí, com aproveitamento de 71%, deixa eu dar uma passada nos outros grupos, né, só para a gente ver o que vem pela frente, para a gente projetar aqui, né, uma, o mata-mata dessa série D, né, eu estou aqui com a tabela do GE, deixa eu só dar uma olhada nos outros grupos, no grupo 1, o Amazonas vai se consolidando, né, Amazonas, Rio Branco do Acre, Porto Velho e São Raimundo. Então, São Raimundo de Roraima, que também está brigando aqui pela, pela última vaga, mas muita coisa vai rolar aqui ainda, hein, Grupo 2, Motoclube, Tocantinópolis, Fluminense do Piauí, né, acho que são times aí que não assustam, Retro e Casa, tem um pouco de tradição de Copa do Brasil, São Paulo, Souza, América do Rio Grande do Norte, já está fora do G4 no momento, olha o Globo, que ganhou do, do Internacional, é o Lanterna, do Grupo 3, Asa, Lagarto, CSE, né, já, já, Juazeirense, que enfrenta, olha o Santa Cruz fora também, Brasiliense, é a melhor campanha da série D, Costa Rica, Anápolis, Ceilândia, eu acho que o perigo está aqui, minha gente, ó, no grupo que tem Paulistas aqui, é, Inter de Limeira, Ferroviária está fora, mas pode ser que avance, Bahia de Feira, também pode avançar, grupo do Paraná aqui com São Bernardo, Paraná Clube, Nova Iguaçu e Oeste, e o grupo do outro paranaense aqui, né, dos outros paranaenses, Cascavel e Azures, também podem avançar, esse é o grupo mais difícil, né, porque tem gaúchos e catarinenses, olha, é muito cedo para a gente falar em mata-mata, né, mas o Paraná tem uma boa expectativa aí, para fazer nada, é lógico, só uma tragédia, tira até três rodadas de antecedência, ou seja, lá pela quarta rodada do retorno, pode ser que o Paraná Clube consiga matematicamente a classificação, vamos aguardar, né, tem muitos jogos agora, todo o retorno pela frente, mas o Paraná Clube está de parabéns, e principalmente seu torcedor, que tem apoiado, tá certo? Para você que nos acompanhou até agora, se inscreva no canal, indique o nosso canal para os amigos, e participe com a gente aqui pelo botão valeu, tá certo? Grande abraço, até mais! tchau, tchau, tchau! e aí